Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as fake news e a Justiça do Trabalho. Elas estão por toda parte. As fake news são notícias falsas, compartilhadas em redes sociais ou em roda de amigos que espalham em verdades e podem prejudicar a população. No recém-período eleitoral, o assunto foi pauta de muitas discussões e debates. A Justiça do Trabalho não escapou e também foi objeto de muitas dessas notícias inventadas, inclusive tendo sido atacada por alguns setores empresariais e por propostas de candidatos políticos. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto o advogado e professor Emanuel Furtado Filho e o juiz do trabalho Conrad Saraiva Mota. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Fake news, as notícias falsas, é o assunto do momento. O estrago que tem feito principalmente em época de eleições em vários países mundo afora chama a atenção da população e dos veículos de comunicação sobre a importância de verificar o conteúdo desses boatos. Mas esse fenômeno não é algo tão novo quanto parece. Não se trata de um fenômeno novo, não é uma invenção recente, embora seja potencializada pelas redes sociais. A história das mentiras na humanidade, das desinformações, é bem longa, na verdade. E a gente pode pensar a fake news conceitualmente como sendo uma informação deliberadamente falsa que é divulgada, travestida de informação verdadeira. Seja pelo aspecto do lugar onde essa informação é divulgada, seja pelo próprio teor do discurso que veicula essa informação. Mas a gente está falando de mentira. Segundo uma pesquisa feita com quase 20 mil pessoas em todo o mundo, entre os brasileiros, 6 em cada 10 afirmaram já ter acreditado em notícias falsas. O número é um contraste, já que a mesma pesquisa averigou que 68% sabem definir o que são as fake news. O kit gay, com certeza. Com certeza, né? A gente faz licenciatura, então a gente está no dia a dia das escolas, né? E sabe que não tem fundamento. Acabou o período eleitoral agora. Mas, assim, sempre foi... relevei. Sempre relevei, procurei debater, né? Trazer a verdade e até deu certo. Minha sobrinha. Eu pedi a ela para ela constatar se aquilo era verdade ou não. E ela constatava e chegava e dizia, a tia é falsa, da elétrica é melhor. Segundo o professor, o termo fake news se popularizou durante a campanha de Donald Trump nas eleições norte-americanas em 2016. Seguindo o mesmo modelo, aqui no Brasil surgiram diversos sites alimentados com notícias falsas, operados por pessoas com segundas intenções e compartilhados por milhares de robôs, com o objetivo de causar uma distorção no cenário político. Quando você tem as opiniões se tornando mais importantes do que os dados, né? Os pressupostos ideológicos se tornando mais importantes do que os dados. Isso é muito claramente, para mim, uma evidência de que as crenças individuais, as crenças que me movem, elas vão tentar prevalecer. Então, para isso, eu vou precisar excluir um pouco a coletividade. Vou precisar pensar mais em mim do que nos outros. Se espalhar boato não é uma estratégia tão recente, tampouco tem como tema apenas o palanque político. Até problemas de saúde são inventados e compartilhados. Para evitar a propagação de tantas mentiras e informações imprecisas, diversas agências criaram sites e ferramentas de checagem de fatos, onde analisam a procedência de notícias, afirmações e até fotos. Uma vítima antiga dos boatos é a própria justiça do trabalho. Acho que um dos principais mitos é no sentido de que a justiça do trabalho perseguiria o empregador, serviria a prensa para favorecer o empregado. E não é verdade, né? O direito do trabalho tem essa função de tentar equilibrar as relações entre o patrão e o empregado. E o resultado de um processo, claro que errar é humano, nem sempre vai ser feita a justiça, mas de um modo geral é resultado do que cada um consegue provar e reflete a realidade. Por isso, desde setembro desse ano, entrou no ar o site justiçanosso-trabalho.com.br barra fake news, onde oito mitos envolvendo a atuação da justiça do trabalho são expostos e esclarecidos. Ideias erradas que fazem parte do imaginário da população. O papel dos servidores é defender a verdade sobre a instituição, sobre o seu trabalho, né? Porque no momento que a instituição é atacada, todo mundo que trabalha dentro dela, de um certo modo, é também atacado junto, né? O servidor é colocado em xeque, o juiz é colocado em xeque. Então é importante espalhar as informações verdadeiras para tentar diminuir o peso negativo da fake news. Porque parece que a mentira, ela acaba sendo muito mais fácil de ser espalhada do que a verdade. Ninguém se interessa, que nem boato. O boato corre solto com muito mais facilidade do que um elogio a alguém. Então, mas assim, o que tiver a nosso alcance a gente tem que fazer para tentar, na pior das hipóteses, amenizar os prejuízos aí dessas mentiras que constantemente são colocadas aí na mídia e todas as redes sociais, né? Doutor Conrad, por que a justiça do trabalho também tem sido alvo das fake news? A compreensão das fake news ou das notícias falsas, ela pressupõe uma abordagem que eu acho que passa por três variáveis. A primeira são as narrativas, as narrativas que predominam e que muitas vezes são disseminadas. Segundo, o simbolismo, que é muito importante na nossa sociedade. E, em terceiro lugar, o pensamento coletivo. Então, quando você junta tudo isso dentro de um sistema de dissipação de informações, que é a internet, qualquer tipo de narrativa que tenha algum peso simbólico pode ser disseminada rapidamente. É muito difícil a gente compreender isso hoje. Ainda é muito difícil, porque é muito recente. A gente ainda não tem condição de saber qual é a dimensão dessas fake news. E a justiça do trabalho foi uma das temáticas alvo dessas fake news, principalmente no sentido de uma narrativa de que os direitos trabalhistas ou a justiça do trabalho seriam um peso muito grande para o desenvolvimento econômico do Brasil e que, portanto, precisaria haver uma relativização de direitos ou até mesmo uma desregulamentação para que a nossa economia fique mais competitiva e para que o Brasil possa realmente enfrentar os desafios do século XXI. Só que, muitas vezes, essas narrativas são deturpadas, porque elas apresentam dados falsos, elas apresentam deturpações, elas apresentam, muitas vezes, visões estreitas da coisa e as pessoas, quando recebem essas informações, muitas vezes não têm um filtro crítico necessário para saber se elas condizem ou não com a realidade. Doutor Emanuel, uma dessas fake news, que chamou, inclusive, a justiça do trabalho de jabuticaba, fazendo referência de que a justiça do trabalho só existe no Brasil, para a gente esclarecer, como é que funciona a justiça do trabalho, enfim, em outros países. É interessante essa comparação, porque a jabuticaba mesmo é uma fruta que não existe apenas no Brasil. A família das mirtácias existe em todo o sul do mundo, em todo o hemisfério sul. Inclusive, México, Uruguai, Paraguai, são países em que essa fruta é chamada de jabuticaba também. Portanto, não faz sentido dizer que uma jabuticaba só existe no Brasil. Da mesma forma, a justiça do trabalho. A questão da aplicabilidade ou da aplicação do direito do trabalho sempre foi algo que trouxe muita polêmica e muitos debates no mundo inteiro. Desde o primeiro momento, quando se chegou a um consenso de que efetivamente era necessário um direito com premissas teóricas diferenciadas para garantir a proteção desse trabalho subordinado, a partir do momento que isso se consolida, passa-se a se questionar como aplicar esse direito que tem características tão próprias. Então, os países, em geral, começaram a criar instituições que, de certa forma, inspecionavam a atividade de trabalho e também que julgavam os conflitos a partir de procedimentos próprios. Desde o século XIX, já a gente pode ver a presença dos primeiros órgãos, os primeiros, digamos assim, órgãos estatais de solução de conflitos de natureza trabalhista. A gente pode citar, por exemplo, 1806, foi o primeiro que surgiu, de que se tem notícia, mas contemporaneamente, ainda no século XIX, que foi o Concei de Prudhomme, na França, ainda criado por Napoleão, justamente para solucionar conflitos dessa natureza. Ainda no século XIX, a gente pode citar também cortes como na Alemanha, na Bélgica, na Noruega, então, vários países no século XIX começaram a criar isso e no século XX, outros tantos continuaram, como a Espanha, a Argentina, o México. Então, a justiça do trabalho, assim como a Jabuticaba, não é realidade exclusiva do Brasil. Outra coisa interessante também, e aqui trazendo para a nossa realidade brasileira, é que a nossa Constituição, ela não prevê apenas a justiça do trabalho como justiça especializada. Se nós formos a Constituição, nós vamos encontrar lá a justiça militar, que é uma justiça especializada, nós vamos encontrar a justiça eleitoral, que é uma justiça especializada, a trabalhista, que é especializada. Portanto, a justiça do trabalho não é uma coisa do outro mundo, dentro do Pacto Constitucional Brasileiro. Foi uma opção constitucional criar essas especialidades, levando em consideração as características específicas de cada conflito, e os procedimentos que se adaptam melhor à solução daqueles conflitos especiais. Então, essa questão de você pegar a justiça do trabalho como sendo uma coisa anômala dentro do nosso sistema constitucional, é um erro, parte de uma premissa equivocada. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as fake news. Doutor Emanuel, uma das fake news relacionadas à justiça do trabalho aponta sobre privilégios para o empregado. Isso é uma verdade? Não. A justiça do trabalho, ela, sobretudo, foi criada para instrumentalizar o direito do trabalho. E por que um direito do trabalho? Um direito do trabalho que se diz protetor do empregado, etc. Isso remonta à própria origem desse ramo do direito como um ramo autônomo ao direito civil, por exemplo, ao direito privado. O que se queria lá nos idos do século XIX ou mesmo no século XVIII era garantir liberdade, igualdade a todas as pessoas. E por isso, se desenvolveram várias técnicas jurídicas como o próprio direito civil. No entanto, com o tempo e o próprio desenvolver do sistema capitalista, se notou que, na realidade, essa igualdade, essa liberdade, elas não estavam ocorrendo em função da própria lógica do sistema capitalista, que é um sistema que tende à acumulação de riquezas e a, de certa forma, a uma exploração, por exemplo, do meio ambiente, exploração, por exemplo, da mão de obra humana. Então, para que se possa até enquadrar juridicamente essa relação subordinada, que é a relação de emprego, surgiu o direito do trabalho com princípios próprios, com a lógica própria, para acomodar essa nova realidade socioeconômica e política, que é a da relação de emprego. Portanto, o direito do trabalho, ele tem determinados princípios para acomodar essa situação jurídica. Se nós aplicássemos um direito civil, por exemplo, íamos chegar a situações em que um acidente de trabalho, por exemplo, um empregado está consertando um ar-condicionado, leva um choque e perde os dois braços. Ele, empregado, teria que indenizar, por exemplo, o patrão ou o próprio cliente por ter quebrado, eventualmente, esse ar-condicionado. Isso se a gente aplicásse o direito civil, por exemplo. Então, uma série de técnicas jurídicas foram criadas para que se constituísse esse ramo do direito, que é o direito do trabalho, que tem um caráter, digamos assim, de aplicar a isonomia a essa relação. E, por isso, de certa forma, algumas dessas regras, elas tentam tutelar uma das partes, que é o empregado, para garantir esse equilíbrio com relação ao patrão. E a justiça do trabalho, ela apenas vai aplicar e procedimentar esse direito. E só complementando o que o professor Manuel falou, porque o direito do trabalho não é o único ramo do direito que tem essa característica. O direito do consumidor, ele também tem uma característica intuitiva. nós temos contratos dirigidos, contratos de plano de saúde, contratos de seguro, prestação de serviços educacionais, uma série de contratos privados que são dirigidos, que possuem uma inflexão normativa maior. Então, muitas vezes, há esse corte, digamos, intencional de ataque à relação de trabalho, quando, na verdade, existem outras relações privadas que também são semelhantes à relação de trabalho. ou seja, existe um conjunto normativo próprio e tutelar. E aí, entra essa questão do princípio de proteção do direito do trabalho? É, o princípio de proteção é uma expressão dessa ideia de você dar um tratamento diferente àqueles que estão numa situação jurídica diferente. Esse princípio da proteção, ele, na verdade, hoje, ele tem uma carga um pouco complicada, porque ele é muito associado com assistencialismo, que, na verdade, é uma deturpação. O princípio da proteção, na verdade, ele é um retrato do princípio da isonomia, é você tratar desigualmente os desiguais para poder tentar almejar um equilíbrio. E como na relação de trabalho subordinado existe essa desigualdade material, então, o que o direito faz é tentar minimizar um pouco esse desequilíbrio substancial através da norma. E aí, naturalmente, a norma vai acabar protegendo e aí surge essa ideia de proteção. Existem outras situações em que a proteção é necessária também. nessa relação no mundo dos fatos, a relação entre patrão e empregado, há um desequilíbrio a priori. O patrão, ele tem uma série de poderes que o empregado não tem e, ao contrário, está submetido a eles. Então, por exemplo, o patrão, ele tem a prerrogativa de, para que o seu empreendimento funcione, ele tem a prerrogativa de dirigir o trabalho do empregado. Faça isso, não faça aquilo, chegue tal hora, saia tal hora. ao mesmo tempo, para que o trabalho do empregado traga algum fruto para ele, ele tem que fiscalizar, ele tem o direito de fiscalizar aquele trabalho. Ele tem direito, por exemplo, de emitir esses comandos, seja verbalmente, seja no regulamento interno e, principalmente, ele tem, digamos assim, o direito de punir, eventualmente, aplicar uma suspensão, aplicar uma advertência. O empregado está submetido a isso. Numa relação entre sujeitos privados, que se pressupõem iguais enquanto cidadãos, é difícil enquadrar essa relação na própria lógica do direito civil, do direito privado comum, porque aí já não há uma igualdade considerável. Portanto, o direito de trabalho vem para tentar impor alguns limites ao exercício desses poderes que já existem na realidade prática pela característica dessa relação de emprego e esses limites podem ser, digamos assim, sintetizados nesse postulado geral que seria um princípio de proteção. mas é para atender essa lógica de enquadramento dessa realidade do mundo dos fatos na lógica do direito. Nós estamos aproveitando esse programa de hoje para esclarecer algumas das fake news e notícias falsas sobre a justiça do trabalho. Uma delas pontua que a justiça do trabalho é a mais lenta. O que a gente pode comentar sobre isso? Na verdade, essa das fake news é a pior, porque é exatamente o contrário. A justiça do trabalho ela tem se mostrado a mais celere. A mais celere. E é bom a gente deixar claro que celeridade não é sinônimo de rapidez, porque a celeridade pressupõe respeito a outros princípios básicos do processo, respeito ao contraditório, respeito à ampla defesa. Então, não é só fazer a coisa rápida atropelando tudo. A justiça do trabalho, seguindo o procedimento, e um procedimento que foi imaginado para ela já há muito tempo, que inclusive vem sendo aplicado hoje até pelo processo civil, ela consegue tornar mais efetiva a prestação jurisdicional. E essa efetividade traz consigo a celeridade. Então, a justiça do trabalho ela é a mais celere e talvez por isso ela incomode tanto. Talvez ela incomode tanto por ser mais celere e não por ser lenta, ao contrário do que se diz por aí. É verdade. O CNJ costuma sempre divulgar dados sobre o andamento dos processos e a justiça do trabalho sempre tem se apresentado como a que traz a solução ao litígio de forma mais rápida. Isso tem a ver com a própria como o professor Conrondi mencionou o próprio procedimento específico que se adota o processo do trabalho que é constituído é concebido para entregar ao empregado em origem ele foi pensado para funcionar efetivamente na relação de emprego então para entregar ao empregado o mais rápido possível aquele bem da vida que é salário então sem o salário você não tem o que comer você precisa dessa verba que é de caráter alimentar portanto toda a lógica do processo do trabalho é voltada em função da celeridade que como muito bem ressaltou o doutor Conrad tem sido assimilada pelo direito processual comum também mas a celeridade e também a rapidez estão como uma das características da nossa justiça do trabalho brasileira sem dúvidas em relação a outros ramos do judiciário como é o volume processual da justiça do trabalho a questão do volume processual em valor em quantidades nominais ela é algo que precisa ser muito relativizado tá porque por exemplo se nós fossemos comparar com as demandas da justiça comum é óbvio que nós temos menos demandas por quê? porque os conflitos que surgem do pluralismo das relações que estão fora do ambiente trabalhista é muito maior agora se a gente for comparar por exemplo com o volume de ações da justiça militar nós temos muito mais então eu acho que o parâmetro de comparação faz muita diferença quando você pega o número limpo e seco simplesmente como se costuma fazer aí você parte de pressupostos equivocados e chega a conclusões equivocadas né então eu acho que a comparação ela na verdade nem precisaria ter o que eu preciso analisar é até que ponto esse tipo de relação que é uma relação diferenciada precisa de uma estrutura jurisdicional específica para poder compor para poder tentar pacificar e fazer com que o desenvolvimento não só do trabalho mas também da economia possa se fazer de uma forma mais digamos assim razoável harmônica eu acho que é essa a perspectiva não você pegar o número seco quanto a essa questão da quantidade de processos eu já tenho visto muitas fake news desde a época da reforma trabalhista dizendo tem que diminuir a quantidade de processos tem muito processo no início do trabalho etc mas isso é uma questão cultural desses países como nós que compõem a América Latina por exemplo se você for ver a nossa trajetória a nossa história nós somos nós temos as características de judicializar as coisas o mais simples dos problemas é levado ao judiciário para que seja resolvido se pegarmos a própria Suprema Corte brasileira e compararmos com as demais aí do mundo veja a revista Veja no ano passado publicou uma notícia de que o STF naquele ano teria julgado mais de 92 mil processos e se pegarmos por exemplo a Corte Constitucional da Alemanha julgou no ano inteiro menos de 100 se pegarmos da Itália também ficou ali na casa de 200 processos ah mas são países menores população menor vamos pegar os Estados Unidos então também menos de 100 então é uma tradição nossa judicializar alguns países preferem por exemplo investir mais maciçamente em educação de base para evitar conflitos por exemplo muitas vezes você vai num juizado especial desse e vê o promotor se esforçando ali para dizer olha vocês que são vizinhos aí não pode aumentar o volume do rádio você tem que aumentar o volume do rádio vai incomodar ele veja toda uma estrutura sendo montada para ensinar algo que se deveria ter aprendido na escola então é uma tradição nossa brasileira acho que isso não deve ser um parâmetro para se dizer que funciona ou que não funciona ou que é melhor ou pior essa questão do volume de processo bom a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho hoje falando sobre as fake news doutor Emanuel a Justiça do Trabalho é cara? é importante saber analisar efetivamente qual o valor dessa pergunta porque efetivamente a Justiça do Trabalho ela cumpre uma finalidade social essencial para o bem-estar da nação brasileira então é um investimento que o povo brasileiro faz para que haja um órgão que possa dar vazão à solução desses conflitos e que realmente é algo que é essencial dentro do Estado democrático de direito com relação a reforma trabalhista uma dessas notícias falsas que tem sido espalhadas é que a reforma trabalhista veio para diminuir os conflitos trabalhistas estão fazendo uma relação direta entre conflito e processo como se diminuir processo fosse diminuir conflito na verdade o que a reforma trabalhista fez foi tornar caro o acesso à Justiça do Trabalho impôs ao beneficiário da Justiça Gratuita em contrariedade com o Pacto Constitucional de acesso à Justiça uma série de ônus que ele não deveria ter e que em outros ramos do Poder Judiciário não tem pagar honorários de perito honorários advocatícios custas em algumas situações mesmo sendo impossuficiente então a partir do momento que você torna caro o acesso à Justiça óbvio que você diminui a quantidade de processo é como se você começasse a cobrar pelo SUS pessoas sairiam da fila mas continuariam doentes na verdade os conflitos em si eles não diminuíram eles fizeram foi aumentar porque há muita insegurança sobre a aplicação da reforma então o que a gente tem ouvido falar e tem visto é muito mais conflitos que estão sendo na verdade restritos as pessoas não estão indo à Justiça por medo de saírem de lá devendo tendo que pagar alguma coisa então é mais uma fake news de que a reforma pacificou não, ela tornou caro o acesso à Justiça obviamente que diminui o conflito a partir do momento que quem não tem tem que pagar para poder ter acesso vai optar por não ir com relação a essas fake news a Justiça do Trabalho tem feito uma campanha para alertar as pessoas sobre esse tipo de notícia e onde é que elas podem encontrar esses esclarecimentos aqui elas devem ficar atentas vamos dizer assim há uma campanha institucional nesse sentido encampado tanto pela própria Justiça como pelas associações existe um site chamado Justiça Nosso Trabalho que qualquer um pode acessar lá você pode ter acesso a essas principais fake news e os esclarecimentos e é importante também eu acho que as pessoas procuram saber a fonte procuram melhores informações procuram saber de onde é que veio para poder terem ali uma certa segurança de que corresponde a realidade antes de repassarem a informação e é preciso até esclarecer também que quem gera essas fake news esse descoberto pode ser punido sim não é isso? pode sim com certeza pode ser punido e isso é reforçando o que o professor Conrad falou e parabenizar aqui por exemplo essa iniciativa de fazer esse programa por exemplo que é justamente trazer acesso a informação de qualidade informação rigorosa ao cidadão brasileiro então as pessoas devem como o professor Conrad falou sempre buscar a fonte da informação sempre procurar a informação com professores com advogados com juristas em geral para compreender efetivamente aquilo que aquela informação que passou pelo crivo do conhecimento rigoroso científico o boato sempre existiu mas ele tem se disseminado cada vez mais pelo avançar da tecnologia e isso só pode ser combatido com a população cada vez mais instruída e com maior senso crítico para formar sua própria opinião sobre os fatos da vida eu ia terminar então falando de mais uma fake news a lei trabalhista ela é muito rígida doutor Conrad a legislação trabalhista ela tem uma rigidez na medida da necessidade de que as relações de trabalho em países em desenvolvimento como o nosso precisam ter obviamente se nós tivéssemos uma sociedade com mais educação com uma cultura diferente talvez não precisasse dessa rigidez essa questão de a lei trabalhista é muito rígida vamos pegar exemplos de outros países faz parecer que se a gente pegasse por exemplo toda a legislação da Suíça e trouxesse para o Brasil o Brasil viraria uma Suíça isso não é verdadeiro cada país tem a lei que precisa ter para poder regulamentar as relações sociais eu acho que a lei trabalhista não é rígida como se anuncia precisa de ajustes como toda lei precisa de atualizações mas eu acho que é mais um fake news com relação a CLT também a gente tem uma aqui que dá tempo ainda finalizar a CLT já recebeu muitas atualizações com que frequência a CLT ela é uma coxa de retalhos ela tem setenta e poucos anos de duração já teve muito mais de cem alterações então ela é muito diferente daquela que foi concebida em 1943 talvez nós precisarmos de um código do trabalho novo talvez uma outra legislação mais pautada em uma discussão profunda sobre o que se realmente precisa regulamentar e não feita saudadamente com uma reforma efetivamente é mais um reflexo da nossa história da nossa cultura o Brasil não passou por um momento ainda de sentar realmente com as partes que estão envolvidas nessa questão da regulamentação do trabalho e criar uma legislação efetivamente que atendesse ao interesse de todos porque a própria CLT ela foi uma consolidação de leis que foram criadas desde o início da década de 30 até o início da década de 40 e ela é um decreto-lei ela foi imposta por Getúlio Vargas não foi algo que foi discutido e de lá pra cá como o professor Conrad falou ela sofreu uma série de alterações adaptações até porque o direito do trabalho é um direito vivo é um direito do dia a dia que sensiva a avanços tecnológicos a crises econômicas a questões sociais e culturais etc e agora com a reforma trabalhista foi outra grande alteração foi feita na legislação trabalhista do país mas com pouco tempo de discussão uma vacância muito curta então o Brasil essa questão de a CLT ser antiga também é uma fake news não só pela questão da alteração que ela sofreu e ela se explica por essa questão cultural o Brasil precisa ainda se encontrar enquanto digamos assim um país que vai democratizar as relações de trabalho para que possa eventualmente conseguir criar um código do trabalho que atenda aos interesses de todos ok nosso tempo acabou obrigada pela presença dos senhores bom o programa Justiça do Trabalho fica por aqui mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26 até mais e no site